Música Em mais um tempo, nós perdamos Ficou pra trás também o que não juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Um dos versos que eu fiz E aí eles pedem resposta Música Desfaz o vento Que eu sou o antigo do que vai adiante Sem mais ver por onde estou Prefiro continuar distante E em mais um tempo, o que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Um dos versos que eu fiz E aí eles pedem resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desfaz o vento Que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno Sei que ainda estão Os versos seus Tão meus Que peço Os versos meus Tão seus Espero que eu os aceite em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante Sem mais ver por onde estou Eu prefiro continuar distante Desfaz o vento Que há por dentro Nesse lugar Nesse lugar Ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno Sei que ainda estão Os versos seus Tão meus Que peço Os versos meus Tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante Sem mais ver por onde estou Prefiro continuar distante Em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante Sem mais ver por onde estou Prefiro continuar distante Eu digo que eu sou muito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri